Com previsão de entrega para dezembro deste ano, a obra de requalificação da Praça do Largo do Caranguejo está abandonada, segundo moradores que denunciaram à nossa equipe a situação da obra. Seu Silvano conta que a reforma é uma promessa antiga. Muitos anos, entra o governo, sai o governo e vou fazer, vou fazer isso aqui, projeita a população, projeita o transporte, tão coletivo como o transporte pedestre, meio particular, e é muito difícil aqui, essa garganta aqui atrapalha muito. Ainda segundo ele, a população ficou animada com a obra, principalmente com a construção do camelódromo, mas a estagnação preocupa os moradores. Inclusive, com essa tirada desse pessoal daqui, com esse, vão botar para camelódromo, aí o pessoal ficou mais animado, mas vamos ver, pedir a Deus que isso aconteça. Super parado, muito parado, não acontece nada. Acontece, eles passam uma semana botando isso, botando aquele, depois desaparece todo mundo, não aparece mais ninguém. Com investimento de R$ 544.284,51, Christian conta que a população esperava muito mais da obra. Sou que ia ser uma coisa bacana, mas, infelizmente, fez aquilo ali, acabou e não fez mais nada. Então, é uma coisa que a gente esperaria muito mais, porque é uma praça, como ela é a principal da Intinga, então a gente esperaria um pouco mais, aqui da Prefeitura de Loro de Fritos, na verdade. Uma coisa limpa, uma coisa, as coisas bem feitas, é funcionada, veja, se você bole, bole numa coisa, larga lá, se não for fazer, nem bula, deixa lá do jeito que está, fica assim, normal, hein. Agora, mexe, mexe, larga, é uma coisa, não sei, fica diferente. E quem está fazendo, ou faz, ou não faz.